Oi amorzinho minha vida, tudo bem amor? Bora pra mais uma abertura de caixa nesse canal maravilhoso aqui ó, o meu, o seu, o nosso cantinho e a nossa campanha da vez é a campanha 15 da dona Avon que já tá aqui olha só a coisa mais linda do mundo, a caixa tão amada, tão esperada né amiga? Gosta dona Avon? Já começa a meter no dedo nesse like cheiroso aí minha gente, like do amor, nosso likezão do amorzão, se inscreve no canal tem um playlist aqui cheio de videozinhos da dona Avon, pinturas de caixa, maquiagem, resenhas, tudo da dona Avon então se você é a bonzeira minha amiga, já se inscreve por aqui, vem pro nosso bônus, tá bom? Vamos começar? vou abrir aqui a caixa, que eu me lembro gente, não tem tantas coisas dessa vez, mas temos novidades temos lançamentos aqui também, ó, já abri, ah gente, veio um muxo dessa vez, nosso balão veio um muxo, não é pra estourar? ó, poxa Avon, tudo bem, bora começar, bom, temos aqui alguns produtos da minha mãe, tem coisas minhas, da minha mãe, de irmã o pessoal acaba pedindo também na família, a minha mãe pediu esse tinta pra cabelo, é a segunda vez que ela compra já esse daqui é o castanho, ó, 4.0, castanho natural, ela pediu um só, foi, essa vez foi um só, ó tem um vídeo aqui no canal tentando fazer uma californiana com essa tinta da Avon, mas a culpa não é da tinta, tá gente? porque o meu cabelo que é muito escuro e não deu certo, não achava que ia ser igual da L'Oreal, mas não foi mas porque eu não tenho costume de pintar, de mexer com tintura, só quis tentar mesmo mas a minha mãe já é a segunda vez que ela compra essa tinta, então ela deve gostar bastante, né? aí ela também comprou esse negócio aqui, ó, que é uma Boxer Modela Beauty, ó é aqueles shortinhos de modelar o corpo, sabe? aí pegando essa corzinha aqui mais clarinha, olha só, que na tamanho G, GG, ela pediu nunca usei essas coisas da Avon, me comenta aí se você já usou cinta, calcinha, esses negócios de modelar o corpo se você já usaram, já compraram, deu certo, comenta aqui embaixo não deu certo, comenta também aí nós temos aqui delineadores líquido, ah, é uma da minha prima ó, o da minha prima é o preto aqui da Colortrend, ó, delineadorzinho normal e o da minha mãe é o prata metálico, ela pediu o prata, olha só temos dois delineadores aqui da Colortrend, eu gosto bastante do delineador da Avon na verdade, já gostei mais hoje em dia, como um delineador que eu uso há muito tempo, tem um pincelzinho bem molenguinho esse da Avon que tem um pincel mais durinho, eu estranho mais, entendeu? mas a tintura dele é muito boa, né? Ele é bem pretinho, bem pigmentado, então eu gosto bastante só que eu tô de meio que a prática com eles, sabe? comprei outra escova, né? De comprar outra escova pra mim, porque é a minha olha, gente, as crianças não podem ver nada rosa que elas acham que é delas, entendeu? mas não, é minha mesmo aí eu comprei outra escovinha dessas daqui, ó, tá vendo? que eu achei maravilhosa aí ficou pras crianças, aqui ficou pra mim ó, pronto, cada um tem a sua escova aqui em casa agora, mas tem mais briga gente, a escova é muito boa, ela não quebra o cabelo, gente ó, aquela que eu comprei daquela vez, ela não quebrou nenhuma cerda nem tortou, nem tortou e ela não embaraça o cabelo, sabe? ela não deixa o cabelo espigado, entendeu? ela penteia tão bonito o cabelo, fica tão bonito, ó amei, comprei outro, né? se não tivesse gostado, ela não tinha que comprar do outro, né? esse daqui, quem escolheu foi a Lenzinha uma colônia spray para meninas da Branca de Neve ela pediu, né, amigas? aí eu trouxe pra ela temos aqui também, maravilhoso eu sempre digo aqui no canal que esse é um dos melhores produtos da Avon embora da linha mais baratinha, que pra mim é uma das melhores bases da dona Avon, que é a mate real aí, ó essa daqui é da minha prima ela pediu a cor, peraí beige médium tá? eu acho que é que tá um pouco claro pra você, hein, prima mas não sei porque a castanha já ia ficar escuro nela, né? essa daqui é antes da castanha mas enfim essa daqui é a beige médium que ela pediu pra ela é muito boa essa base tem uma cobertura, assim, ó top, top esse daqui também da minha mãe, ó ela pediu a colônia aqua vibe baby smell ó ela pediu a baby smell deixa eu ver se é cheiroso esse daqui da minha mãe né, a gente pode tirar ai, que gostosinho ai, esse daqui é bem antigo na Avon, né? eu já tive desse hum e pediu também, ó o outro que ela pediu é o pitanga, ó esse eu queria ver se é cheiroso que esse daqui eu nunca usei deixa eu ver ai, que delícia hum mas que é melhor que o baby smell ai, que gostoso, gente nossa é lançamento esse pitanga muito cheiroso delicioso não vou passar porque não é meu não é da minha mãe mas muito cheiroso esse de pitanga, gente vamos pedir os dois, então, ó vou mandar pra ela vou levar pra você aí, mamis não é muita coisa mesmo, não, gente esse daqui é o blush em pó esse daqui é meu ó, blush em pó eu pedi na cor Amora vou abrir ele porque, gente é a corzinha mais fortinha eu acho que tem na Avon é ele mesmo tem até uns brilhinhos tá vendo, ó tem uns brilhinhos junto então vou seguir na minha cor tá é esse blush Amora é o Amora tá, porque os outros são muito clarinhos não vai aparecer é minha irmã, coitada minha irmã comprou pêssego, gente pêssego? acho que é o pêssego super clarinho aquela é pra ir bem clarinha bem, tipo a Wanda assim, sabe minha madrasta tipo ela e a Grace foi e comprou o pêssego eu falei não, Grace não é esse amiga, eu Amora enfim comprou, vou ter que vender agora então eu comprei esse Amorinha aqui porque de blush da Avon eu só tenho, amiga esses daqui, ó aqueles da Colortrend, sabe esse que a Cynthia me enviou e aquele outro bronze agora só tenho isso de blush da Avon aí eu comprei esse daqui pra começar uma makezinha mais pra revisar, né pra revisar com esses daí também então esse daqui é meu veio uma amostrinha do perfume novo já tá na minha cestinha já na campanha de vocês já tá lá não vou abrir eu não vou abrir por quê? eu quero sentir cheiro com vocês então eu não vou abrir vou esperar chegar o perfume daí eu abro com vocês porque eu gosto de fazer a primeira impressão com vocês inclusive eu não consegui eu conversar com vocês veio uma linda aqui no canal e falou assim nossa, eu achava que você testava todos os produtos depois você vinha falar deles aí eu falei pra ela que não eu falei, eu gosto de vir aqui trazendo a minha reação assim, a primeira vez que eu abri junto com vocês aí depois eu vou postando feedback tanto aqui quanto lá no Instagram, né mas gente se você preferir que eu primeiro eu testo todos os produtos e depois eu venho aqui pode ser também é que eu gosto de mostrar pra vocês a minha reação eu abrindo eu cheirando aquela primeira impressão mesmo que sabe que é muito é muito verdadeira a primeira impressão gente, eu não consigo mentir em primeira impressão vocês sabem, né então eu acho legal eu vim aqui mostrar a minha primeira impressão pra vocês mas se todo mundo falar não, a gente prefere que você teste o produto e depois você traz a resenha pra gente não queremos primeira impressão aí eu gravo do jeito que você já é melhor, tá bom? e todos esses tempos que eu venho gravar a resenha pra vocês de primeira impressão ela foi a única pessoa que falou eu recebo mensagens dessa maneira de tipo ah, testa primeiro depois você traz nunca ela foi uma assim das únicas que vieram falar mas eu achei legal também queria saber a opinião de vocês o que vocês preferem primeiro impressão ou eu testar todos os produtos e depois trazer pra vocês comenta aqui embaixo então esse daqui esse daqui só esse, gente eu quero testar eu quero abrir com vocês e os meus vídeos de primeira impressão com perfume são sempre muitos verdadeiros né, então eu não vou abrir vou deixar guardado aqui ó quando chegar o frasco aí eu gravo por último já acabou na verdade foi assim eu pedi bastante coisa pra VON só que gente chega no final da campanha né, quando tá indo onze e meia da noite começa a tirar tudo do carrinho disponível, disponível, disponível disponível, disponível igual esse daqui ó pedi esse lançamento ó de abacaxi e chave de abacaxi e chave de abacaxi e chave pedi ele e pedi o spray o spray na hora que tava virando a campanha ficou indisponível então só consegui chegar só conseguiu chegar esse daqui mesmo que é um creme né loção de saturante hidratante para os pés de abacaxi e chave de com vitamina E uma pena que eu não consegui o spray uma pena mesmo mas fazer o que né gente vai fazer o que teve uma que também comentou o Sully tem uma dica pras coisas não saírem do seu não dá pra sentir o cheiro eu quero gravar resenha com vocês deles gente eu tenho que esperar chegar o spray ou vocês querem dele mesmo não só dele eu queria montar um kitzinho sabe pra montar pra trazer pra vocês enfim teve uma linda que deixou aqui nos comentários uma vez uma dica de como deixar os produtos no carrinho de como chegar mesmo entrando disponível sabe o produto chegar pra mim eu não lembro mais como é que é não sei se ela finalizar a compra uma coisa assim mas infelizmente dessa vez eu não consegui não veio o spray então vou ter que esperar ele chegar pra eu poder dar pra vocês com o spray triste né descobrir o porquê tá vindo mais revista minha vida a gente está rico somos ricas lá no site da Avon falou que eu sou ouro lá nas vendas não tenho nada gente eu converso pra vocês aquela revista de revendedora eu nunca leio nada nem abro ela porque já falei pra vocês que o intuito da Avon na minha vida aqui no canal não é revender Avon mas sim tá trazendo os lançamentos as novidades pra vocês por isso eu comecei a revender mais pra consumo próprio mesmo então assim eu nem vejo essas revistas de revendedora essas coisas de revendedora eu não vejo aí esses dias tava eu com a Cintia lá a gente falou Sully vê qual que é a sua estrela lá no site da Avon e era ouro gente a gente é ouro a gente tá rica aí por ser ouro tem vários benefícios e um deles é eles mandam outro catálogo então por isso que tá vindo dois catálogos sobre a vida um eles mandam grátis mesmo que sempre vem e o outro eles mandam porque eu sou ouro mas eu não pago por eles tá é porque eu sou ouro mesmo essa daqui é a campanha 17 ó que daí tem um perfume aqui na capa gente não vou cheirar não vou quero abrir com vocês eu vou ver o que mais que tem de lançamento além desse perfume tem uma linha aqui de esmaltes não sei se é lançamento não mas achei bonitinho é edição ilimitada ó de frutinhas ó achei bem bonitinho agora pro verão que tá vindo olha a unha como é que fica com os pintinhos achei legal gente tutti frutti color trends ai gente a VON tá pobre né de lançamentos ai a VON vamos melhorar amiga vamos melhorar quase não tem lançamento mais gente não é verdade você que revende a VON não é verdade nunca teve lançamento gente ai que luta a gente quer lançamentos aqui ó linha de pés tá vendo são três produtos ó eu consegui pegar um gente eu pedi esse daqui também ó poxa chateada sempre que é bom faz isso tira minhas coisas do carrinho ai de lançamento também tem aquele linha areia olheiras também é lançamento né esse daqui ó da embalagem verdinha ó eu queria ele mas como eu tenho outro ainda ele rende muito eu não sei se eu quero tanto ele porque eu tenho outro e demora pra acabar né gente eu não sei eu gosto de estar estragando produto sabe acabar validade a gente nem usou tudo bem tudo bem que são propostas diferentes né eles não são iguais são propostas totalmente diferentes enfim se eu for comprar vai ser mais pra poder gravar pra vocês mas achei aqui um lançamento ultra gloss de olho no verão olha só gente são gloss aí pro verão olha quem gosta de gloss olha eu gostei desse nudezinho fica aquela coisinha de boca ah eu gostei de todos de todos limbo o problema é no verão a gente vai estar sem máscara é isso que eu quero saber se no verão a gente vai estar sem máscara porque comprar um gloss de 20 reais e não poder usar por causa da máscara aí não dá né gente ô senhor é só amiga só isso mesmo de lançamentos que eu mostro aqui pra vocês e campanha casa ó da revista moda e casa que eu também gosto bastante dessas crianças lindas aqui com slime que eu odeio slime qual é o nome de casa que eu odeio slime comenta aí pra gente saber o que que seus filhos o que nossos filhos é pronto com esse slime aqui em casa não sei se tem algum lançamento também eu gosto muito da revista casa gente eu gosto bastante eu tava querendo fazer um vídeo comprando só coisas da von casa sabe assim um vídeo só com produtos da von casa vocês querem que eu já sou eu ia comprar só isso só coisas da von casa da moda e casa né coloca aqui embaixo vocês querem assim e pronto minha vida esse foi o vídeo de hoje ai gente espero que vocês tenham gostado né foram poucas coisas foram poucas coisas mas assim o vídeo foi gravado com muito carinho então deixa o like do amor se inscreve no canal teremos aqui outras aberturas como sempre todo mês tem abertura de caixa aqui duas vezes no mês então se inscreve fica por aqui tá comenta aqui embaixo se vocês já compraram essa linha nova aqui de pés se vocês gostaram o que vocês acharam eu vou gravar a resenha desse eu quero esperar chegar o spray e aí eu já gravo pra vocês resenha do kit tá bom deixa o like do amor se inscreve no canal um beijo no coração cheiroso maravilhoso que eu amo esse coração que eu não é rica do mundo a gente se encontra no próximo vídeo amiga te espero aqui amanhã te espero beijão e até lá